Nesse 24 de julho, o mundo celebra 237 anos do libertador da América Latina, Simão Bolívar. E a Telesur, canal internacional, completa 15 anos de história. A coincidência da data não é mera casualidade. Criada como um projeto dos ex-presidentes Hugo Rafael Chávez Frias, da Venezuela, e Fidel Castro, de Cuba, o propósito da emissora era difundir assuntos pouco presentes nos grandes conglomerados de comunicação, trabalhando a notícia com um olhar contra-hegemônico. Com o apoio dos governos da Argentina, Venezuela, Nicarágua, Equador, Bolívia e Cuba, a Telesur foi fundada com sede principal aqui em Caracas, Venezuela, e mais tarde abriu outra sede em Quito, Equador, e nesse ano inaugurou outra unidade em Havana, na capital de Cuba, ampliando a presença na ilha com transmissão 24 horas. Entre as fundadoras está Issa Garcia, jornalista cubano-mexicana, que hoje dirige a correspondência da Telesur na cidade do México e em Washington. E recorda como foi essa história. Nosso modelo de comunicação está ligado a nossos povos e a emancipación, a luta contra as imposições hegemônicas internacionais. Ha tocado nadar a contracorriente todos estes anos. Não sempre gosto quando um canal é sério, faz bem seu trabalho e informa com veracidade, incluso desde sitios onde outros medios não vão. Contamos ao mundo o que os grandes monopolios mediáticos e as televisoras tradicionais ou comerciais e os senhores del dinero, como diria um amigo, não querem que se sepa. A Telesur foi criada em 2005, um ano depois que o presidente Hugo Chávez promulgou uma lei de democratização de meios na Venezuela, buscando romper com os antigos oligopólios de comunicação que apoiaram o golpe de Estado contra o governo chavista em 2002. Desde então, a emissora busca aliar suas coberturas com as demandas históricas da classe trabalhadora e dos povos mais oprimidos no sul global. Por isso, hoje, possui correspondentes em mais de 40 países do mundo e transmite a 123 nações da América Latina e o Caribe, além do norte da África e Europa Ocidental. Uma programação durante as 24 horas do dia, com conteúdos em espanhol, inglês e português. E essa linha editorial contra hegemônica faz parte da identidade do canal e rendeu vários reconhecimentos. Os mais recentes foram o Prêmio Nacional de Jornalismo do México, em 2019, pela cobertura da caravana de imigrantes centro-americanos. E nesse ano, foi o Prêmio Nacional de Jornalismo da Venezuela, pelo programa de análises geopolíticas, Rulgada Crítica. Para Issa Garcia, é justamente esse trabalho vinculado ao interesse público que faz a diferença. Os meios hegemônicos nos queriam estigmatizar. Alguns nos pretendem silenciar e ignorar. Hoje, há até impostores que sueñan com desenvolver um projeto com nosso nome. Imagínate, nós temos vencido tudo porque trabalhamos e trabalhamos duro. E essas são as conquistas que ninguém, nenhum impostor, nos pode vir a arrebatar. Não.